Dentro da DPMA, quais foram, quais são geralmente as maiores denúncias? O que você recebe ali como casos mais comuns de denúncia? A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, ela tem uma atuação vasta. Então ela atua desde o combate a organizações criminosas que fazem desmatamento, loteamento irregular, poluição, extração mineral, nós temos muitos casos de extração de areia, extração de água, de barro, que são comercializados por milicianos, por criminosos. Isso é um viés de atuação do Meio Ambiente. Nós também temos poluidores em potencial, nós chegamos a fazer ações em empresas muito renomadas no Rio de Janeiro e temos a particularidade da seção animal, que são os animais que são vítimas de maus-tratos, são as pessoas que mantêm suas residências, animais silvestres, sem autorização. E realmente essa parte, esse núcleo animal da Delegacia de Meio Ambiente, ela é muito importante.